E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um feitiço porreta para o bruxo Cipriano. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Hoje eu vou ensinar para vocês um feitiço a pedido de alguns seguidores. Eu estou seguindo todas as sugestões trazendo aqui no canal, ritos, feitiços, temas, assuntos que vocês querem que eu aborde. E esse feitiço ele é porreta gente, porreta mesmo para você que quer aí entrada de dinheiro rápida. Dá muito, muito certo. Você também pode fazer para outra deidade, tá? Mas hoje eu vou ensinar o bruxo Cipriano, como eu disse a pedidos de alguns seguidores. Então, muito fácil, papel e caneta na mão. Mas antes, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, Velha Arte da Bruxaria. Mais uma vez também quero agradecer pelos feedbacks positivos do curso Magia e Catina. Olha que bacana gente, eu estou sabendo aí de várias e várias pessoas que estão fazendo o curso, já praticando tudo que tem lá também e tendo resultado maravilhoso com a deusa Hecat. Para você que não conhece esse curso, curso simples, fácil para você entender como trabalhar a Magia e Catina. São 15 videoaulas, uma aula bônus, mais material de apoio. Tem muita coisa lá que vai te ajudar a começar. E se você já trabalha, também continuar aí praticando. Tem muita, muita coisa legal. Então, o link está aqui embaixo. Entra que ainda estamos na promoção. Aproveite! Bom, sem mais delongas, eu vou ensinar vocês agora papel e caneta na mão. Agora vamos lá para o feitiço com o bruxo. O bruxo que eu adoro trabalhar, que traz aí benefícios maravilhosos a quem o procura, Cipriano. Pois bem, amores, olha, eu adoro trabalhar com esse ritual, tá? Esse é um feitiço bem simples, feito aí para o bruxo Cipriano. Você pode sim fazer para outra deidade, tá? Então sigam também a intuição de vocês. Mas dá muito certo com ele, tá? E foram aí pedidos de rituais para dinheiro com o bruxo Cipriano. Eu adoro trabalhar com ele, gente. Tanto que aqui no canal, para quem gosta aí também, temos... Dá uma maratonada aí que temos vários vídeos com o Cipriano, tá? Eu gosto bastante mesmo, mesmo. Já obtive resultados, assim, fantásticos com esse bruxo, tá? E, inclusive, gente, esse ritual me foi mostrado há uns anos, tá? Há um tempo atrás, com o Cipriano mesmo, tá? E foi me mostrado, literalmente, de como fazer esse feitiço passo a passo, bem simples. E eu me recordo de acordar e escrever rapidamente para não esquecer. Então eu quero compartilhar com vocês. Foi o primeiro feitiço que me veio à cabeça, quando me pediram aí para trazer o ritual a ele. Então eu vou passar para vocês. É bem simples, tem que ser feito três dias seguidos, tá? Numa lua crescente ou numa lua cheia. Não dá para fazer este ritual numa lua minguante, muito menos na lua negra, tá? Que é a lua escura no céu, primeiro dia da lua nova. Você também pode fazer esse ritual na lua nova, tá? Então, lua nova crescente ou cheia. Eu prefiro fazer na lua crescente, na lua cheia. Então eu tenho aqui um mago que, para mim, representa Cipriano, tá? Eu batizei com o nome dele. É bem simples, gente. A gente precisa de dois pratos, tá? Ou dois pires, para a gente acender a vela, né? Então, por que dois? Aí eu já vou explicar para vocês. Uma folha de louro seca, um pauzinho de canela, uma nota de dinheiro, tá? Não pode ser nota antiga, tem que ser nota que usamos hoje, tá? Da moeda atual. Um copo com água e uma vela palito branca. É isso que a gente precisa e a oração que eu vou deixar para vocês no final do vídeo. Gente, essa oração é fantástica. Vocês farão três dias seguidos, tá? No mesmo horário. Precisa fazer no mesmo horário esse ritual. Então, às 18 horas que é feito esse feitiço. Às 18. Você também consegue fazer às 3 horas da tarde, às 15 horas, tá? Mas eu prefiro fazer à noite, às 18 horas, que é onde eu tive mais resultado. Então, para você que quer um dinheiro rápido ou está precisando de trabalho, esse feitiço a Cipriano vai te ajudar muito. E eu tenho certeza que vocês vão repetir mais vezes e ainda para ajudar, ajudando, né? Outras pessoas. Gente, é fácil. Fácil. O que eu vou fazer? Vou pegar essa nota, tá? Aqui eu coloquei de 2. Pode ser qualquer valor, tá bom? Porque você não vai gastar essa nota. Você vai guardar com você. Então, uma nota de 2. Eu coloquei aqui qualquer nota. Não serve moeda, tá? Tem que ser papel. A canela e a folha de louro. Então, aí eu vou colocar, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei que precisa de 2 pires. Eu vou colocar o dinheiro no pratinho de baixo. E aí, vou colocar o outro pratinho em cima. A folha de louro e a canela assim, dessa forma, porque a vela vai ficar bem no meio. E é onde a gente vai manifestar energia pedindo aí ao bruxo Cipriano por dinheiro, por entrada rápida de dinheiro, por prosperidade, trabalho, somente o lado financeiro. Então, antes da gente começar, a gente vai pegar a nota, né? Na mão. E vai aqui, ó. Manifestar a energia. Todo feitiço que a gente faz, magos, bruxos, feiticeiros, tudo precisa ser energizado, tá? Com a sua energia, você já vai visualizando, já vai mentalizando, trazendo a energia do dinheiro, a energia da prosperidade. O dinheiro representa isso, né? Na nossa vida. A sorte, o êxito, a riqueza. Então, eu coloco as duas mãos. Já vou invocando a presença de Cipriano. Vou pedindo a ele, já, a prosperidade financeira na minha vida. O dinheiro rápido, aquilo que eu tô mais necessitado. Então, aí, falem com as palavras de vocês, caso você tenha algo pra receber de urgência, alguém que precisa te pagar e tal, você pode fazer esse ritual também, mentalizando aí essa pessoa, lhe pagando, trazendo dinheiro pra você. Então, eu já vou manifestando minha energia na nota, chamando Cipriano e pedindo a ele pela prosperidade e o dinheiro rápido. E aí, eu vou colocar a nota, venho com outro prato e vou conjurar, né? Vou ativar o espírito das especiarias. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar assim. Então, um por vez, né? Eu vou ativar. Eu ativo o espírito, a força do louro. Para que me beneficie, né? Para que trabalhe ao meu favor, me trazendo. E fala o quê? Então, a riqueza, a prosperidade, a sorte, o dinheiro rápido. Porque o louro traz a sorte na parte do dinheiro. Então, o louro vai fazer esse trabalho. Eu ativo o espírito da canela para que traga a prosperidade, o sucesso financeiro, o dinheiro rápido em minha vida. Tudo isso, eu vou ativar a cada uma das especiarias, da erva e da especiaria, vou ativar na força do bruxo Cipriano. Já com ele na minha mente, já pedindo a ele, já ativando a força dele. E aí, eu vou colocar, como eu fiz agora há pouco, ó. E vou pegar a minha vela, vou conjurar a minha vela. Eu gosto de passar óleo nas velas, né? Como a gente chama de untar, vestir a vela. Então, você pode passar aí um óleo que você tenha de consagração ou azeite de oliva ou azeite extra virgem ou algum outro óleo que remete à prosperidade. Então, você vai passar do pavio para baixo, já mentalizando a sorte do dinheiro e chamando pelo bruxo Cipriano, tá? Então, vocês vão dizer, eu conjuro esta vela, ativo o poder da chama em meu benefício mágico, com a energia e a força do bruxo Cipriano, untando a vela e já manifestando a energia daquilo que vocês querem. E aí, eu vou acender. Gente, ó, acendeu? Aí vem a oração, que eu vou deixar no final. Lembrem-se que esse feitiço, ele precisa ser repetido, tá? Três dias no mesmo horário. É importante que se repita no mesmo horário. Então, se você começar às 15 horas da tarde, no outro dia tem que ser às 15 horas, tá? Comecem um dia, segue o outro dia, o outro dia no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. A única coisa que vocês vão precisar repetir é a vela, tá? Aqui a canela, o louro e o dinheiro é o mesmo. Não precisa colocar uma nova nota, colocar uma outra folha, uma outra canela. Não! Só troquem a água e acendam uma outra vela. Mas fazendo o mesmo processo da manifestação, da conjuração de energia na vela. Lembra que a gente conjurou, já manifestou, ativou o espírito do louro, da canela. Ativamos ali o poder do dinheiro, né? O arquétipo do dinheiro. Então, você não precisa repetir. Deixa como tá. Queimou toda a vela? No dia seguinte, repete o mesmo processo, no mesmo pratinho, tudo igual. Só troquem a água e façam a oração que eu vou deixar no final, aqui do vídeo, manifestando o dinheiro. Gente, repitam essa oração. Ofereçam ao bruxo Cipriano. Gente, eu não tenho palavras pra dizer pra vocês a força que tem esse feitiço. Tá? E quando eu digo assim a força, não estou exagerando. É um ritual que dá muito certo, já deu certo pra muitas pessoas que eu passei. Então, assim, se atentem aí somente nos horários, nas fases da lua, porque não se deve fazer na lua minguante. Isso é importante. Ok? Gente, trocou o final de tudo. Terceiro dia. Acabou. Acabou minha vela? Eu vou pegar a nota de dinheiro, o louro e a canela, vou colocar num saquinho branco, vou costurar e vou andar comigo. Tá? Vai andar comigo. Esse amuleto de prosperidade e dinheiro na força de Cipriano. Então, pode andar na sua carteira, pode andar na sua bolsa, com você. Pode deixar dentro da gaveta do seu trabalho, do seu escritório, ou dentro de casa mesmo, próxima cozinha, se você não trabalha fora, pra entrada de dinheiro. Não usem a nota, deixem lá esse amuleto. Se um dia vocês quiserem descartar, é só enterrar, tá? Ou você pode queimar também. É fantástico, gente. Salve Cipriano. É um bruxo maravilhoso. Aí, lembrando também a vocês, que pode fazer com outras deidades, tá? Mas eu não fiz esse ritual com outras deidades. Mas como é um ritual de prosperidade, você pode aí, usem a intuição, de repente, de fazer com algum deus ou deusa da sua preferência, que trabalhe, claro, no lado da prosperidade, do ouro, da riqueza. Mas experimentem fazer com o bruxo Cipriano, porque, de fato, esse rito é maravilhoso. Pois bem, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha aí com outras pessoas. Não esqueçam, continue mandando pra mim, ou aqui no YouTube, nos comentários, ou também no meu direct lá no Instagram, a Velha Arte da Bruxaria. Rituais, temas, assuntos, me deem sugestões daquilo que vocês querem que eu aborde. Domingo, estreia aqui no canal o Fala Bruxarada. Eu vou explicar pra vocês melhor como que será. Então, mandem as perguntas desde já, de tudo que vocês querem saber relacionado a magia, bruxaria, paganismo, deidades, enfim, ervas, a magia no geral. Então, já comecem me mandando pra que você possa participar desse quadro Fala Bruxarada. Eu espero que vocês tenham gostado, esse ritual é fantástico, viu, que simples. Pois bem, mas ele tem uma força inimaginável. Façam oração que estará no final do vídeo. Então, por isso é importante assistir até o final, porque a oração é que vai fazer o negócio acontecer. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.